A presença inclusive do helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros. Um trilheiro estava praticando seu esporte de moto numa região de Canelinha e acabou sofrendo um acidente. Caiu da motocicleta, ficou ferido e teve que ser resgatado. Olha só. Um vídeo com o momento exato onde o trilheiro sofreu o acidente em Canelinha durante a tarde de ontem vem sendo compartilhado. A gravação foi feita por uma câmera embutida em outra motocicleta que também seguia a trilha. Na gravação, o condutor da moto, identificado apenas como Ronaldo, de 56 anos, aparece trafegando normalmente pela estrada. O trecho é bastante conhecido pelos praticantes da modalidade. Em determinado momento, a moto desliza e o condutor perde o equilíbrio. Na sequência, tenta evitar a queda com a perna, mas não consegue e acaba caindo. A imagem mostra que a roda frontal da motocicleta fica presa, fazendo com que o trilheiro fosse projetado para frente. Imediatamente, outro membro do grupo chega para o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e solicitaram o apoio do helicóptero Arcanjo. A aeronave pousou no motódromo Ari Justino Pereira e fez o transporte da vítima até o Hospital Regional em São José.